Este é um programa que tem vindo a ser trabalhado há algum tempo com os agentes económicos na área do turismo. É um programa que se vai chamar Tomar Check-in e que basicamente pretende ser um estímulo ao relançamento do setor do turismo e da economia local, que tem também naturalmente uma base muito importante nesse setor, portanto tendo aqui um atrativo para quem nos visite. Um atrativo que é diferenciado, portanto sabemos que há mais alguns conselhos por esse país fora a fazer algumas medidas, mas este parece-nos, o nosso francamente parece-nos mais interessante no sentido em que nós não estamos a dar, por exemplo, valos de estadias em unidades hoteleiras, mas estamos realmente, aliás uma lógica que em bom rigor já vinha muito antes da pandemia, que tem sido uma lógica na nossa ação, que é tentar criar redes, trabalhar em redes, fazer com que as coisas, como se costuma dizer, puxem umas para as outras. Portanto, aqui a lógica é, no fundo o apoio não é dado à estadia em si, mas ao valor acrescentado que essa estadia pode gerar, ou seja, o princípio é que quem fique pelo menos duas noites ganhe um voucher para, no fundo, experimentar outras coisas na nossa cidade e o nosso concelho. Seja na restauração, seja em visitas guiadas, em, sei lá, passeios de, estou-me a lembrar aqui de algumas que, confesso, não me recordo agora todos em detalhe, mas, sei lá, um passeio de tuk-tuk, uma experimentar andar de jet-ski, enfim, há vários, ou seja, o que se tem vindo a fazer é a articulação com os vários operadores turísticos que trabalham na área, realmente, como dizia, do turismo, portanto, para além das unidades hoteleiras, para que, efetivamente, também se possa, com isto, mostrar que o mar tem muito para oferecer, muito mais que apenas o Convento de Cristo ou a sinagoga mais antiga do país, por exemplo. Ou seja, mas que também estão incluídos, portanto, as visitas, as entradas nestes locais, ou, por exemplo, uma visita guiada ao Convento de Cristo. Portanto, é uma das experiências que pode ser adquirida. Mas, portanto, o que se pretende é isso, é realmente dar aqui um incentivo, será, essencialmente, portanto, pelo menos para já, está desenhada para os meses de maio, junho e julho, porque a ideia é que depois, em época alta, o mais possível, não seja necessário essa, e particularmente o mês de agosto, não seja necessário esse apoio, mas está desenhado para estes três meses, onde se espera também que realmente, aliás, nos últimos dias já se nota um bocadinho que quem está durante o dia em tomar nota que os turistas já por aí andam, portanto. Mas, enfim, a partir do momento em que se espera, e espera-se que a partir de maio isso possa ocorrer, portanto, que esse movimento possa ser maior, termos, então, aqui realmente um atrativo para que as pessoas escolham tomar para as suas vindas. E, como dizia, acrescentando valor, ou seja, ficando mais do que uma noite. E, para terminar, portanto, o princípio geral é este, quem fica, portanto, pelo menos duas noites, tem um voucher de 20 euros por pessoa, três noites, 30 euros, quatro noites ou mais, 40 euros. E, portanto, para depois poder gastar nestas experiências que pode escolher, portanto, dentro dos operadores aderentes, como referi, vão da restauração, às visitas guiadas, áreas desportivas, enfim, há muito onde depois escolher desse cardápio. É uma medida positiva, podemos dizer assim, que é quem vem ter mais algum motivo para partilhar outras experiências dentro do Conselho. Aqui o interessante, este voucher de 20, 30 ou 40, em função do tempo de estadia, é, de facto, um incentivo a ir a um restaurante, a ir visitar qualquer outra coisa, desde que as pessoas tenham aderido. E isso cria, atrás destes vales, podemos assim dizer, vêm outras coisas e, se calhar, outros gastos. E, assim, cria alguma receita ao comércio e às entidades que estão envolvidas nesta área do turismo, essencialmente, da restauração. É, de facto, positivo, vamos ver, é se as pessoas vêm ficar a tomar neste período, nestes três meses. Tudo depende agora da evolução da pandemia. Se abrir de forma consistente, como espero que aconteça, eu penso que quem visita a tomar vai ficar agradado e vai conhecer novas oportunidades através destes vales, que depois são consumidos noutros locais em tomar, em qualquer uma das situações, especialmente os restaurantes e, porque não, visitas guiadas, temos tanto para mostrar neste património monumental que temos. Portanto, tudo isto é positivo, são as chegas, são contributos e os empresários desta área, de facto, precisam de contributos. E, através do Val, depois há outro e, se calhar, voltam novamente, porque se gostarem da experiência. E tudo isto são passos, pequenos passos, que vão sustentando o todo. O todo é termos pessoas na rua, é termos pessoas a pernoitar, é termos os restaurantes com gente, é ver as lojas com entradas e saídas e tudo isto, é o que nós queremos ver. Hoje, com a abertura das planadas, já se nota, ainda falámos da importância das planadas neste período. Quem os restaurantes, especialmente os restaurantes que têm espaço, têm alguns benefícios e estão com as planadas cheias, o que é muito positivo. Se tivermos os hotéis cheios, muito melhor. Venham vales, não é? E que sejam gastos, terão que ser gastos no Conselho. Isto é, de facto, um passo, mais um passo. E tudo o que é positivo, nós devemos apoiar e pensar, não parar de pensar, para novas formas de apoio, porque os empresários estão a precisar. Foi muito tempo sem faturar, muito tempo na expectativa. Esperemos que isto agora... Isto são contributos. Os contributos são todos bem-vindos.